O Mark Zero é o câncer desse jogo. Ele é, ele é. Não, a gente tá de ataque. O Mark é o câncerzinho, né? O famoso câncer humano. Eu só pego prata e ouro mesmo, mas tudo bem. Ele nasceu pra ser prata, né? Ele é o tipo de cara que vem pro jogo só pra pegar esses personagens merda, né? Bastion, 2, Torbjorn. Que chato. Que chato é a minha estratégia, mas não é a minha pontuação, né? São os únicos heróis que eu não jogo por nada. Sei lá, não veio graça no gameplay dele. Mano, eu só joguei de Bastion naquela época que ele tinha o escudo. Aí depois disso eu fui jogar com ele sem escudo, eu achei ele chato. Eu falei, não, isso não é pra matar todo mundo. Eu acho o Bastion bem chato também. O Bastion tá assistindo esse câncer. Ele botou pra entrar no jogo. O Bastion tinha o escudinho? Não sabia. Na primeira beta que teve tinha o escudinho. Nossa, era absurdo. Aquele Bastion era ridículo. É, aquele Bastion era ridículo. Black Widow tinha que dar 10 tiros no Bastion pra matar ele. Black Widow, mano. Ah, Widowmaker. Black Widow tem 4. Falou, Flan! Tem 15 torrentes, amigo. É bonito demais. Podia ter uma função jogar em terceira pessoa. Os cara tem Bastion, cuidado, cuidado. Ah, sério? Ih, os cara tem câncer. Os cara tem câncer. Ih, os cara tem câncer. Os cara tô com câncer. Os cara tem câncer. O McRee me stunou e ainda conseguiu morrer. Ah, esse Bastion não fudeu. Mano, é muito legal em terceira pessoa. Caralho, você vai, tipo, andando pelo mapa. Morri. Porque eu sou burro. Tem modo free cam ou...? Não, tipo, é que quando muda, ao invés de dar PP, a câmera vai até o outro, tá ligado? É muito bom. Ah, sério, mano? Alguém precisa matar aquele Batman. É, 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 é. Viva, não dá muito bem pra matar. Parece um anime com várias lutas acontecendo. Ele ultou, ele ultou, ele ultou. Ah, eu tava em cima dele e não tinha o que fazer, velho. Pô, ele tá com um peido de vida. Dá um tiro decente, aí ele morre. Ah, mano, eu vou por trás, velho. Alguém monta na minha cabeça e vamos juntos. O quê? Que sexual. Ai, caralho, que eu matou no ar. Nossa, eu não se julguei fora. Vou trocar. Nossa, tô vendo a bundinha do Mike aqui, tá gostosa demais. Gente, eu vou entrar no... Ai, meu Deus. Calma. Al, eu tô chegando aí também. Tô tendo dois suportes, porque o outro foi de Lúcio e o Lúcio mata também. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai, 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 que é nóis, vai que é nóis, vai que é nóis. Diva aqui. Socorro. Tô chato, velho. Ele soltou a batida, porra. Gage, tem muita coisa acontecendo, eu não sei o quê. Ele tá em cima de mim, o que que eu fiz? Levei alguém juntado, levei outro. Boa! Deu bat ali em cima, Alcântico. Ah, filha da puta. Boa, eu gostei sim, caralho, tio. Boa, eu matei. Boa time, caralho, que entrada, meu Deus. Tô de pipi duro aqui. Como que é que paga? Alguém, alguém, alguém. É da puta, chupa minha rola aí, seu merda. Eles tem ou a gente tem? Pera, não precisa ir lá. O que que tem o quê? Alguém tem teletransportador. Eles. Não, já acabou, já acabei de destruir. Então, era eles. Calma aí, Alan, calma aí. Eu vou de elevador, mó preguiça. Valeu, falou. Agora eu tô sem vida e foi, foi. Ele foi, cara louco. Ó, outro bate ali, ó. Filha da puta, ó. Por aí, mãe. Passa, eu não matei ninguém. Vamos, vamos, vamos. Tô dentro, tô dentro. Utei, Utei, Utei. Vem, velho. Ah, mano. Olha o Bastion ali, gente. Em cima, na esquerdinha. Matamos. Ah, já pegamos. Acabou o jogo. Utei. Não, não. Acabou não. Ela tá aqui do lado, ó. Ô, Márcio, pode tocar em matar aí, Chico. Eu tô curando e tal. Eu sei. Tá curando junto, eu tô curando. Não, tô falando... Não, eu tô falando... Não, sim, eu sei. Ai, as costas, puta. Que bom. Nossa, esse McCree é horrível. Nossa, isso foi muito rápido. Nossa, foi um banho de sangue essa partida. Eu tô muito feliz, sério. Olha, ouvindo a musiquinha ali, ó. Gostaram da minha musiquinha? Gostaram ali, ó. Apa, Alan, você faz... Caralho, eu jurava que não ia ser o Alan nessa. É, eu também. Tô apostando. Tô no final ainda, que otário. Cara, não fez nada. Não, essa foi bonita, não. Não, olha lá aqui o feed quem matou todo mundo. Poli... O cara segurou um botão aí, tá achando foda. É. E eu vou botar no Guaxinim. 61%. Por causa daquele revive. Vou botar no Guaxinim também. Aquele revive do Guaxinim. Obrigado, eu vou botar... Vou botar no Alan, porque ele fez 50%. Eu fiz o quê? 50% dos abates. Ah, sério que deram épico com Bastion? Ô, não vou pegar 26 ainda, hein. Ou quem bota aqui, bota embaixo. Vai ter que morrer mesmo. Mais uma vez.